Música E aí galera monstra, como é que vocês estão? Estou de volta aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vim trazer mais um vídeo sobre CSGO Não enfim sobre CSGO, mas sobre os melhores sites para vocês poderem comprar skin de CS Então eu trouxe 5 sites e eu espero que vocês gostem Então vamos lá que o vídeo vai estar bem foda e bem bacana E é isso daí, bora lá Bom galera, começando com o primeiro site aqui Todo mundo conhece, acredito eu, que é a Nash Store Lembrando que eu não estou ganhando patrocínio, não estou ganhando nada para fazer esse vídeo Estou fazendo para poder ajudar vocês a comprar as skins mais baratas Porque eu sei como é difícil comprar skins de CSGO, principalmente se for faca Porque faca geralmente sempre sobe Inclusive vou trazer um vídeo falando sobre as skins, se são investimento ou não a longo prazo Claro que isso eu estou dando mais estudado ainda, mas eu vou trazer um vídeo bem concreto para vocês Então vamos lá Pessoal, esse é um site bem bacana Eu particularmente gosto dele, eu nunca comprei nele, mas eu já fiz venda para eles Na época que era pelo Facebook e tal Então foi bem no começo desse site, eu já fiz venda para eles É um site bem bacana, tem muitos e muitos itens E é um itens a um preço bem mais abaixo do mercado da Steam Que muita gente prefere comprar na Steam Calma que mais para frente eu vou falar sobre isso Ó, tem muitos itens, você pode procurar aqui sobre diversas, diversas coisas que tem aqui Eu não vou sair procurando itens, é mais para mostrar para vocês o tipo de site que é Dá para vocês venderem as skins também Tem toda uma regra aqui para você poder vender e tal Antigamente galera, esse site ele funcionava assim Você logava com a sua Steam Hoje em dia você tem que criar uma conta, ó Tá vendo? É, vai estar aparecendo meu eb aqui, mas acredito que ninguém vai me hackear Mas enfim, você tem que registrar e tal Você vem aqui registrar se você não tem uma conta Coloca seus dados e criar conta é algo bem simples Acredito que todo mundo consegue fazer Só vocês lerem aqui, ó, nome, sobrenome, e-mail, senha Que é algo muito fácil Super recomendo esse site, por isso que eu coloquei ele em primeiro aqui Porque é um site bem legal que eu particularmente gosto Nunca comprei, lembrando, mas eu gosto E também tem a opção de você fazer upgrade O que é upgrade? Você dá a sua skin, escolhe outra e paga a diferença Então isso é muito bacana do site Tem tudo aqui como você vai fazer upgrades, regras e tudo Eu não vou ler passo a passo, o link vai estar na descrição dos sites Então se você tiver interesse, entra lá e compra Lembrando que é um site muito seguro Muito top mesmo Tem a página no Facebook, tem Instagram Então só vocês acompanharem ele lá Que é um site muito, muito bom Um site bem bacana mesmo Esse site aqui, eu acho ele maravilhoso Aqui dá pra você ver os seus inventários que você tem É claro que não vai carregar o meu Porque eu não tô logado na minha conta E na minha Steam, nem nada do tipo Quando você criar sua conta, vai logar Mas enfim, é um site muito, muito bacana Super recomendo Lembrando galera, que esse site também tem restrição Depois que a Steam teve aquela atualização de trade lock e tudo mais Teve essas restrições de 4 a 3 dias Então talvez você compre E a skin não vai direto pro seu inventário Por quê? Porque tem a restrição dos dias Então fique bem esperto quanto a isso Outro site galera, é o trade.gg É um site bem bacana Eu acho que é um site norte-americano Eu não fui mais a fundo pesquisar pra saber de onde é esse site E onde foi criado, nem nada do tipo Mas acredito eu que seja norte-americano Bom, aqui tem as opções pra você escolher Eu vou escolher português de Portugal Que acho que é a única opção que tem Já mudou pro americano de novo Português de Portugal Isso é bem legal Porque fica bem mais fácil pra você Poder entender um pouco mais sobre esse site Aqui pessoal, é onde você recarrega ele Então aqui você tem as opções de recarregar Lembrando que você ganha 25% de bônus no cartão Se você não tiver cartão de crédito Pra poder recarregar o internacional Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos Pra poder recarregar aqui Se você é maior de 18 anos e não tem um cartão Vai lá na Nomad Enfim, vários desses bancos aí Que fornecem cartão de débito internacional Onde você recarrega o dólar E paga bem menos taxa do que um cartão de crédito Que tem 6, 7% de OF Lá você vai ter apenas 1,1% de OF Quem não entende, vai lá no Google Dita assim, porcentagem do OF, cartão de crédito Que vocês vão entender um pouquinho melhor Sobre isso que eu tô falando Mas enfim, se você tem um cartão da Nomad Ou da, enfim, qualquer outro banco aí Que seja só débito Você cadastra ele aqui E você vai ganhar um 25% de bônus a mais E também tem as outras opções aqui Se você tem Bitcoin Se você tem Ethereum Se você tem outras coisas aqui Você pode vir aqui e colocar a opção que você quer Que com certeza você vai ganhar um bônus a mais Igual Bitcoin é 35% Então um exemplo Eu vou escolher aqui, ó Custom Eu quero 100 dólares Como eu escolho o Bitcoin Eu vou ganhar 35 dólares a mais Então um exemplo Você escolhe uma faca de 130 dólares Você recarrega só 100 Ou talvez 95, 96 dólares E você vai conseguir retirar essa faca Então é muito, muito bacana isso Diferente da Nest Store Esse site aqui é meio que um site de troca Mas tem a possibilidade de você recarregar E comprar as skins também Então eu achei muito interessante Você pode adicionar as skins que você quer Igual eu adicionei essa WP aqui Better Scarage que eu quero Aí você vem aqui, ó Adicionar saldo Que aí vai aparecer a opção Para você adicionar e tudo mais E você vem pagar agora E é muito simples Vai aparecer que você coloca os dados no seu cartão E tudo mais Então é algo muito, muito simples E é muito seguro esse site, galera Pesquisei bastante sobre ele E vi que ele é um site bem bacana Se alguém já teve problema com ele Comenta aí embaixo Para a gente poder ver Se esse site realmente é bom ou não Igual as pesquisadas que eu dei Lembrando que eu pesquisei a fundo Sobre todos esses sites Para poder saber E para poder trazer esse vídeo para vocês Então não é informações superfluas São informações um pouco mais completas Para vocês O terceiro site, galera É a Blake Store Também é uma concorrente direta da Nest Store Acredito eu Porque elas são brasileiras E são sites que fazem upgrade Fazem venda, compra de skin Tudo O que eu falei da Nest Store É a mesma coisa da Blake Aí depende de você Depende de qual skin vai ter em cada site O preço e tudo mais Então depende de você Os dois sites são basicamente iguais Os dois são muito seguros Por mais que a Blake tenha algumas reclamações Eu não posso deixar de falar isso Porque tem algumas reclamações sim Da Blake Store Se você pesquisar mais a fundo Você vai saber Mas enfim Também é um site bem seguro Já conversei com o pessoal da Blake Store No Facebook Na época também Que o site deles estava começando E tal Quando eu queria vender umas skins Mas enfim Acabei não fazendo negócios com eles Não vendi nem comprei skin com eles Mas é um site bem legal Bem bacana Eu recomendo para vocês também Por isso que está aqui no vídeo Então fica a critério aí Tem muita coisa aqui no site Inclusive tem essa WP Que eu nem sabia Que tinha sido lançada A WP Ida do Desert E tal Tem muita, muita skin E algumas skins até Mais abaixo do preço Aí fica a critério de vocês, galera Se vocês querem comprar aqui Na Nest Store Ou diretamente na skin Fica a critério de vocês Lembrando que aqui pode ter o trade lock Na Steam não tem esse trade lock Então fica ligado com isso Por último, galera O site mais polêmico aqui do meu canal Até hoje eu recebo comentários De gente falando que eu estou enganando Todo mundo falando desse site Mas galera Comigo funciona Comigo funciona Esse site comigo, galera Eu nunca tive problema algum Se você teve problema com ele Comenta aí embaixo Que eu quero saber de vocês Ó Esse aqui é meu inventário, galera Eu não tenho nada no inventário Como vocês estão vendo Eu tenho 5 centavos de balanço aqui No BitSkins Porque eu já fiz muita negociação com eles É... Tipo assim Eu já troquei muito Já fiz várias negociações com eles Como vocês estão vendo aqui O meu histórico 66 dólares É... Então, tipo assim Eu já negociei muito com eles Tem 4 páginas aqui E eu negociava antes do seu BitSkins já, galera Quando era o outro site Que eu não lembro o nome ainda Eu já negociava com eles também Porque eu sempre gostei desse site Eu consegui me dar bem com esse site Como assim se dá bem? É tipo assim, galera Eu conseguia entender o site Fazer as coisas bem tranquilo Vender, comprar Enfim Bem tranquilo mesmo Lembrando, galera Que você tem que verificar os seus dados Se você quer retirar dinheiro do BitSkins Você tem que verificar os seus dados Mandar documento Mandar essas coisas que é super seguro O meu já é verificado, galera Porque eu já fiz dezenas de transações Então o meu já é verificado Vocês estão vendo? Consumo e tal Tem muitas informações aqui Na minha conta Por conta de tudo isso, né, galera Que eu já comprei, vendi Já saquei dinheiro Então tem muita informação importante Galera, pra adicionar a mesma coisa Uma coisa importante que eu vou falar pra vocês Que eu não falei aqui Mas esse site aqui O trade.gg Ele também cobra uma taxa Pra você poder depositar É claro Nenhum site É tipo assim Vai ser zero Todo site vai cobrar taxa Pra você poder fazer depósito E esse aqui O mínimo é 5% Só que esse aqui, galera Eu não consegui encontrar a taxa Mas ele cobra uma taxinha também Se eu não me engano é 2% Padrãozinho Quase todos os sites cobram E o BitSkins também tem essa cobrança, galera Infelizmente Ninguém se livra disso Ele cobra 2.7% do valor que você depositou Mais 0,30 centavo de dólar Então essa é a cobrança dele Pra você poder depositar em cartão Se você for depositar em Bitcoin, galera Ele cobra 0,0002 Bitcoin E uma porcentagem de 0% do que você vai depositar E demora de um network a 10 minutos Não sei, eu não sei o que é um network, galera Eu sou péssimo em inglês Então é basicamente isso Aqui tem as opções pra você poder depositar Tem cartão Tem ZenPay Tem Litecoin Ethereum Tem esse instantante skill Que eu não faço nem ideia do que seja Vou comentando aqui com vocês As opções mais utilizadas Que eu já utilizei Foi o card E Bitcoin O Bitcoin, galera Eu usei através do mercado Bitcoin brasileiro Eu comprei lá Eu tinha Bitcoin lá Aí de lá eu só Transfiro pra cá Você coloca a quantidade aqui E pronto, já era Claro, você vai cadastrar a chave Enfim, galera Mas é algo superfluo É algo simples de fazer Que vocês não vão ter dificuldade O mais difícil é no mercado Bitcoin Quem não conhece Vai lá e digita mercado Bitcoin no Google Que vocês vão saber o que é É uma plataforma pra você poder fazer saque daqui Do BitSkins Caso você queira vender skins Você vem aqui Inclusive essa aqui é a minha chave Do mercado Bitcoin Que eu recebo E através dessa chave, galera Você vem aqui, ó Request Withdraw Aí o que acontece Eles mandam o Bitcoin aqui Pra sua conta do mercado Bitcoin Lá é convertido esse Bitcoin em real E você pode sacar pra sua conta do banco Normal Então por isso que eu usava o BitSkins Pra poder vender os meus inventários E pegar o dinheiro Em espécie Pegar o cash Pegar o money Bom, mas é um site bem legal, galera Um site que tem muita, muita coisa Você pode escolher essas três coisas Dota2 TFT CSGO E tem muita skin E aqui, galera Geralmente tem muita skin rara Como assim? Tem muita skin É tipo assim Que você não encontra na Steam Digamos assim Aqui tem skin com um pattern diferente Tem faca rara Enfim Nessas coisas Essas curiosidades aqui Aqui antigamente tinha muita Dragon Lore Na época que a Dragon Lore Era o auge do auge Tinha bastante vendendo também Claro, com preço absurdo Mas tinha Então aqui é onde você vai achar essas coisas E também tem muito desconto Basta você vir aqui, ó galera Advanced Options E aí vocês vão poder Pesquisar aqui O que vocês quiserem Vocês colocam aqui, ó Porcentagem de desconto Float Tudo É se vocês querem Instantâneo no Infedral Tipo, instantâneo no Infedral É que você retira instantâneo Já vai pra sua conta Ou se você comprar Vai tá no Trade Lock Você vai ter que esperar Pra poder retirar E lembrando, galera Uma dica pra vocês Quando vocês depositam Skin Bitskins Demora aí, sei lá Quinze minutos Um dia Pra poder aparecer Nas vendas Pra poder aparecer aqui, ó Em My Off Item Sale Alguma coisa assim Demora um tempo Pra aparecer aqui, ó Tá vendo? Não é tipo assim Você colocou Já aparece Demora um tempinho E pra você poder retirar Você tem que esperar Sete dias Que é o Trade Lock Então vocês tem que Ficar ligado quanto é isso Se vocês colocarem Skin aqui pra vender É sete dias Que vai ficar retido aqui E por último, galera Mas não menos importante O mercado da Steam Que não tem nem o que falar O quanto seguro é Porque é da própria Steam Da própria Valve Se eu não estiver enganado Então aqui, galera Eu não despeço comentários Todo mundo conhece Sobre esse mercado Inclusive eu fiz um vídeo Falando como desbloquear ele Pra você poder fazer Compras e mais compras E basicamente é isso Então Essa é a curiosidade do vídeo O último é a Steam Porque, galera Muita gente compra na Steam Acredito que todo mundo Já comprou Ou ainda compra na Steam Mas você que parou com o CS E tá recomeçando Recomendo um desses Quatro sites aqui Porque eles são Bem mais baratos E depois se você quiser Trocar skins Você vem aqui Vende na Steam E tal Compre o jogo Enfim Dá pra vocês até Ganhar dinheiro, galera Vocês compram aqui Sei lá Uma... Enfim Vocês compram essa AK A AK custa 22.500 Aqui E vende aqui na Steam Por 25 mil Sei lá 26 mil E vocês pegam E compram tudo em jogo É uma coisa aleatória Que eu tô falando Mas enfim Dá pra vocês fazer isso Tranquilamente Mas basicamente é isso, galera Esse é o vídeo Em resumo Algumas skins Alguns sites Pra vocês poderem Comprar skins Então eu espero que vocês Tenham gostado, galera Foi um vídeo Não tão rápido Mas acredito Que tenha bastante informação E é isso Comenta aí, galera O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Que eu vou trazer pra vocês Com toda certeza Nesse mundo E é isso É nóis Tamo junto Fui